Eu sou feliz, sou muito alegre Veja só o que aconteceu Hoje só fico e com orgulho eu canto assim Eu sou feliz, sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sou feliz, sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eita glória a Deus! Bom dia minha pretinha, paz do Senhor, povo de Deus! Bom dia meu pastor, bom dia meu amor Bom dia, bom dia! Família, pão da vida! Se louvou, sou feliz! Você está feliz hoje? Sou feliz, sou muito alegre Porque Jesus Cristo vive em mim Se amanheceu o dia sorrindo, olhando Mesmo sabendo que tem pessoas Até mesmo nós às vezes A gente tem que sorrir Porque crê no Deus que nos alegra Que nos fortalece Que nos faz contemplar mais um dia Né pastor? Então eu sou feliz porque o meu Deus Vive em mim Se vive em mim, vive em você Aquele que tem Deus Não passa por nada Glorifica e dá bom dia! E obrigado Jesus! Muito bem amados, queridos de Deus Quero pedir a vocês em nome de Jesus Para vocês se inscreverem no canal Dá o seu like É sim! E compartilhar com pelo menos 10 pessoas É uma maneira de você trazer mais pessoas para o canal E dessa maneira fazer a obra de Deus Vamos falar hoje sobre o mundo Sobre as coisas que estão acontecendo no mundo Afinal de contas nós estamos muito impactados Com certeza Você que tem a sua vozinha O seu vozinho Sua mãe, seu pai Você conversa E eles falam sobre o passado Quando eles eram crianças, jovens Como tudo era diferente O mundo realmente está É aquilo que Jesus falou em Mateus 24 Os últimos tempos, os últimos dias O princípio das dores Está se abreviando É Se cumpriu Amados, queridos de Deus A palavra mundo Na Bíblia Aparece com sentidos muito diversificados Terra Nesse sentido mais geral O mundo pode ser entendido como planeta Terra Salmo 19, versículo 4 O universo tem um sentido mais abrangente Fala de mundo Aparece como universo Um conjunto de todas as coisas criadas por Deus A Terra e demais planetas Os astros, estrelas Você pode ver isso em Romanos 1, 20 Mundo também fala de humanidade Por vezes o termo mundo aparece Referindo-se ao gênero humano Ao grupo de todas as pessoas do mundo Em sua totalidade João 3, 16 Porque Deus amou o mundo Deus não amou O mundo Ele quando se refere aqui A humanidade Amou o povo Amou as pessoas De tal maneira Que Deus foi o Filho unigênito Para que todos que nele creem Não pereçam Mas tenham a vida eterna A ordem do sistema caído Nesse sistema Encontram-se princípios Valores que se opõem A Deus e a sua vontade O padrão do mundo Está em rebelião Contra Deus E são motivos para muitos pecados Se tornarem legais Diante dos homens Os descrentes Os ímpios Os maus Rejeitam a Jesus Cristo Ferem o coração de Deus Atacam as crianças Amor maior do Senhor nosso Deus Atacam as famílias Os valores familiares Veja o que está escrito Em João 17, 15 Não rogo que os tires do mundo Mas que os proteja do maligno Aleluia Essa palavra É uma palavra Proferida por Jesus Cristo Ele diz assim, olha É Deus falando Não pece que os tires do mundo Mas que os livre do mal Não são do mundo Como eu do mundo não sou Santifica-os na verdade A tua palavra é a verdade Aleluia Jesus estava dizendo que Esse mundo precisa do povo de Deus Imagine o mundo sem o povo de Deus Imagine o povo desse mundo sem Jesus Sem a mensagem da cruz Sem a mensagem do amor Olha o que Jesus falou aqui em Mateus capítulo 5 Versículos 13 e 14 Vocês são o sal da terra Mas se o sal perder o seu sabor Como restaurá-lo? Não servirá para nada Exceto para ser jogado fora E pisado pelos homens Vocês são a luz do mundo Não se pode esconder Uma cidade construída sobre o monte Deus está dizendo que nós crentes Somos a luz do mundo Porque conduzimos a palavra A palavra de Deus é a luz do mundo E está dizendo que por sermos luz do mundo Não podemos nos esconder Esconder é o crente que se mantém calado É o crente que tem a oportunidade de falar do amor de Deus Das maravilhas de Deus E não fala Na verdade ele está se escondendo Deus nos chama para revelar o seu amor Aleluia Romanos capítulo 12 versículo 2 Não se molde ao padrão deste mundo Mas transforme-se pela renovação da sua mente Para que sejam capazes de experimentar E comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus A palavra de Deus aqui está dizendo assim Você não pode se conformar com este mundo As pessoas, não é assim mesmo É modernidade, as coisas estão difíceis mesmo Está tudo moderno Não Nós não podemos nos conformar Porque o nosso Deus ele é imutável A sua palavra é infalível e também imutável Nós temos que manter o padrão da santidade Buscando ensinar as pessoas a palavra de Deus Ensinar as pessoas que ser amigo do mundo É ser inimigo de Deus Veja o que escreveu Tiago, irmão de Jesus No capítulo 4, versículo 4 Adúlteros, vocês não sabem que amizade com o mundo É inimizade com Deus? Quem quer que ser amigo do mundo Faz inimigo de Deus Quem quer ser amigo do mundo Se faz inimigo de Deus Quem é amigo do mundo faz o que? Usa drogas, bebe Tudo que desagrada Prostitui-se Então nesse momento se torna inimigo de Deus Porque não faz o que agrada ao coração de Deus Aleluia Mas veja o que o salmista escreveu no Salmo 9, nos versículos 7 e 8 O Senhor reina para sempre Estabeleceu o seu trono para julgar Ele mesmo julga o mundo com justiça Governo nos povos com retidão Você veja que a palavra de Deus está dizendo que Deus Converna o mundo E é justo o juiz e julgará o mundo Então qual é a primeira impressão que a pessoa que está no mundo tem? Que não existe um Deus que vai julgá-lo Porque a própria Bíblia diz que são cegos Segundo a Coríntios 4,4 Deus desse século Cegou-lhes olhos para que não veja a glória de Deus Resplandecida em Jesus Cristo Não são cegos, não veem E como não vê, quem não enxerga vai acontecer o que? Vai cair no buraco Aleluia É com o abismo E aqui no caso o buraco do inferno O abismo do inferno Aleluia Veja o salmista no Salmo 24, versículos 1 e 2 Do Senhor é a terra e tudo que nela existe O mundo e os que nele vivem Pois foi Ele quem estabeleceu sobre os males E firmou sobre as águas A terra é de Deus Aleluia E aqui todos vão prestar contas com Ele Não vai ficar ninguém sem ser julgado Você sabe o que é ninguém? Desde os primórdios, desde os primeiros dias Todos serão julgados Desde que Deus fez Adão para cá Todos serão julgados Você que está me assistindo aí Você vai ver o julgamento de Adão e de Eva Você vai ver o julgamento de Herodes O julgamento dos faraós do Egito Aleluia Você vai ver o julgamento dos homens e mulheres Que se sentiram importantes E que não fizeram o que agradavam a Deus Como também você verá o julgamento dos justos O julgamento de Abraão, de Davi De Isaac, de Jacó, de Moisés Todos vão passar por isso A palavra de Deus diz que diante do Senhor Todo joelho se dobrará Oh, aleluias Não tem quem evite isso Isaías capítulo 13, versículo 11 Castigarei o mundo por causa da sua maldade O zimpe pela sua iniquidade Darei fim à arrogância dos altivos E humilharei o orgulho dos cruéis A palavra de Deus vai falar sobre isso E a palavra de Deus também diz em Apocalipse Que vai chegar o dia Aleluia Em que as árvores de rapina Comerão as carnes dos cadáveres De reis, rainhas, primeiros ministros, presidentes Das maiores autoridades na terra Que não procederam de acordo com o que Deus ensinou Com o que Deus deixou escrito E pagarão por isso Que pagarão um alto preço Neste mundo ninguém vai sair ileso Você sabe o que é ninguém? Todos serão julgados Reis e vassalos Todos serão julgados Crentes e descrentes Passarão pela justiça de Deus Você imagina, irmãos Quando você começa a pensar na vida Imaginar a sabedoria, amor Que o homem tem Quando eu digo homem, digo homem A mulher, o ser humano A sabedoria que ele tem A sabedoria que Deus lhe deu Será que o povo não vê isso? Que nenhum outro animal Se assemelha nem de longe ao ser humano Para que ele creia que o homem Não é um fruto da evolução Mas um fruto da criação de Deus Existem hoje muitas pessoas Nas salas de aula Frente a lousa Pregando Que nós somos frutos da evolução Levando você de filho de Deus Para filho do macaco E muitos acreditando E muitos falando sobre isso E quando o homem começa a acreditar na evolução A primeira coisa que ele faz É perder o temor de Deus Que ele não crê em Deus Então ele perdeu o temor de Deus E a palavra de Deus diz Que o princípio da sabedoria É o temor a Deus Aleluia Todo homem, toda mulher Que teme a Deus Ando nos seus caminhos São justos São fiéis Procuram fazer o bem Em vez do mal Procuram ajudar A estender a sua mão Para os seus semelhantes Para os seus irmãos Porque temem a Deus E Deus manda que assim eles procedam E o mundo fica melhor Quando o homem toma o mundo em suas mãos Acontece o que está acontecendo hoje As guerras As tragédias humanas Tudo isso que está As ditaduras As pessoas sendo mortas Para que alguém se mantenha no poder Aleluia As pessoas sofrendo fome e sede Inclusive de justiça também Para que alguns satisfaçam os seus desejos De se perpetuar no poder Mesmo sabendo que não são eternos Mesmo sabendo que vão prestar contas com Deus Mesmo sabendo que vão estar diante Do trono branco de Jesus Cristo Aleluia É uma verdade irmãos A Bíblia Sagrada A Palavra de Deus Aleluia Abre o nosso coração E nossa mente Para compreendermos Que Deus É justo o juiz E julgará a todos E agora nós vamos orar Só para quê? Para Deus nos dar sabedoria Porque este mundo Está cansado De gente ignorante Gente bruta Gente que prefere Pregar o desamor A violência Prefere pregar A agressão Contra as famílias Contra as crianças Esquecendo que um dia Prestarão contas com Deus E a nossa oração É para dizer Pai Paizinho querido Deus amado Deus Soberano Amoroso Obrigado Deus Pela tua misericórdia Que nos alcança Cada dia Obrigado Pai Pelo teu amor Sim meu Pai Obrigado Senhor Porque o Senhor Tem guardado As nossas famílias Deus Protege Deus As criancinhas Os jovens Os pais Os avós Protege a família Deus Aleluia Senhor Senhor Livre o teu povo Livre o teu povo Livre o teu povo Das influências malignas Abençoa Abençoa Pai As famílias Abençoa e guarda As criancinhas Abençoa teus Filhos e filhas Que mesmo na pouca Força Na fraqueza Não negam teu nome Não desprezam A tua palavra A Deus A Deus Eu quero pedir A sua bênção Pai Para os dizimistas Para os ofertantes Desta obra Pai Esta obra Prega a tua palavra Ensina ao povo Que tu és Deus Deus Pai Deus Filho Deus Espírito Santo Ensina do teu amor Da tua misericórdia Da tua bondade Graças Aos teus filhos E filhas Que dizimam aqui Deus A nossa igreja Pão da vida Ela mantém Famílias Crianças Moradores de rua Graças Ao amor Dos dizimistas E ofertantes Dos que tem votos E propósitos Então eu peço A recompensa Para todos Meu Deus Sim Multiplica Meu Pai Abre as portas Do céu As janelas E como está escrito Na tua palavra Derrama as bênçãos Sem medidas Sobre o teu povo Abençoa Deus Os que oram Que reconhecem Que esta obra É uma obra Do teu coração Sim Meu Deus Abençoa Senhor Nossos pastores E pastoras Abençoa Nossas ovelhinhas Sim Meu Pai Abençoa todos Deus Que faz esta obra Junto conosco Abençoa minha esposa Deus Meus filhos Meus netos Bisnetos Noras e gêneros Abençoa Nossas famílias Sim Meu Pai Abençoa o vovozinha A vovozinha Abençoa Deus Dando alegria De viver Senhor Abrindo as portas Do coração Dos jovens Para compreender O teu amor A tua palavra Para te amar Deus Na tua essência Enche-nos Deus Da plenitude Do teu santo espírito É o que nós pedimos Paizinho E já agradecemos O santo e poderoso nome De Jesus Cristo Amém Meu Pai Amém Amém Paizinho querido Amém Glória a Deus Muito bem Amados Queridos Deus abençoe a sua vida Queremos fazer o coraçãozinho Apaixonado por Jesus E por vocês Deus abençoe Nosso abraço Olha Cheio do Espírito Santo Nosso beijo carinhoso A todas as nossas ovelhinhas Inscreva-se no canal Dê o like E compartilhe Lembra? Sim A gente peça A gente peça Daqui a pouco Tem o pastor Gabriel Batley Bom dia Jesus E logo depois Pastor Chico Chagas Pastora Ângela Em mais um Culto do Lar Com a permissão De Jesus Cristo Jesus permite Deus abençoe Fica na paz Fica na paz Obrigado por estar conosco Adorando Glorificando O santo nome De Jesus Jesus Deus abençoe Fica na paz Beijo no coração Amar 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 Amar